Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Apertura Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos Riacho Fundo, hoje é 4 de novembro de 2022. Um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de observar que esta atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB, e que por isso aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras farão jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, com o professor Rafael, hoje infelizmente ausente, coordeno as atividades deste projeto, que realiza neste segundo semestre de 2022 o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leituras tem por objeto a obra homônima de Chaco Poder Varazzi, e hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Santidade Feminina, que deve se ocupar dos capítulos referentes à Virgem Maria, Maria Madelena e outras santas. O plano para a nossa atividade de hoje é fazer uma breve recapitulação dos encontros anteriores, realizar a leitura de fragmentos de escritos apócrifos que narram a Assunção da Virgem Maria, e realizar a leitura do capítulo da Legenda Áurea, que trata da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Então, dando início aqui aos trabalhos, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos, para que a gente possa, digamos, dar continuidade e ver a continuidade dos nossos trabalhos. No primeiro encontro, nós apresentamos uma recensão dos textos que falam de Maria no Novo Testamento, além dos escritos neotestamentários. realizamos a leitura de quatro fragmentos de textos não canônicos, ou apócrifos, são eles o Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho de Pseudo Tomé, o Evangelho de Pseudo Mateus e o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Não chegamos a examinar aqui, por falta de tempo, as polêmicas sobre Maria, que se desenvolviam em outros textos, produzidos no calor de intensas disputas doutrinárias e teológicas, mas temos observado, com alguma frequência, que uma compreensão mais plena das etapas de desenvolvimento da figura de Maria não poderia se furtar a trilhar este caminho. Ainda neste primeiro encontro, iniciamos a leitura do capítulo 126, da Legenda Áurea, que narra a natividade da bem-aventurada Virgem Maria, e discutimos a genealogia de Maria apresentada por Varaz. No segundo encontro, concluímos a leitura da narrativa da natividade, examinamos os indícios de uso de fontes apócrifas por Varaz, e o emprego de expedientes narrativos que invocam evidentes paralelos com as narrativas evangélicas da vida de Jesus. Além da própria genealogia, teríamos a anunciação do nascimento, a concepção miraculosa, a designação do nome, o milagre infantil. E hoje nós daremos continuidade a esse exercício de verificar paralelos entre as narrativas que se ocupam da vida de Maria e aquelas que se ocupam da vida de Jesus. Vimos ainda que o episódio da eleição do consorte da Virgem não deixa de evocar episódios mitológicos com motivos semelhantes, como a competição dos pretendentes de Helena, e realizamos ainda a leitura de alguns dos exemplos que finalizam o capítulo. No terceiro encontro, examinamos o tema da natividade na Bíblia Palperum, procurando indicar o protagonismo que Maria assume nesta síntese imagética e verbal da narrativa que consta no Novo Testamento. Fica claro, assim, uma diferença reveladora da evolução da figura de Maria, que deixa a posição secundária que lhe é atribuída na narrativa neotestamentária para figurar em primeiro plano na narrativa da Bíblia Palperum. Apresentamos em seguida o texto da purificação da Bíblia Entrada da Virgem Maria, texto cujo teor teológico se apresenta não na forma de uma narrativa que coloca em cena, na vida mesma dos personagens, conceitos e formulações teológicas, mas na forma de prosa filosófica de influência escolástica. Por fim, realizamos a leitura dos exemplos que servem de epílogo ao capítulo da purificação. Bem, sem mais demora, então, daremos início aos trabalhos de hoje. Antes da gente realizar a leitura de alguns fragmentos selecionados de textos apócrifos que tratam da Assunção da Virgem Maria, queria fazer uma brevíssima exposição para poder apresentar esses textos e situá-los cronologicamente, e a partir daí a gente poder, então, entrar nesses textos com um pouco mais de conhecimento. Então, acho que é útil aqui a gente iniciar os nossos trabalhos com uma citação de Aurélio de Santos Otero. Abre aspas. Provavelmente, não existe um acontecimento relacionado com o Novo Testamento que tenha dado lugar a uma proliferação tão grande de lendas apócrifas como o que diz respeito à Assunção de Maria. Não menos de 70 peças distintas, conservadas em uma multidão de manuscritos e redigidas em diversas línguas. Grego, siríaco, cópita, latim, irlandês, armênio, árabe, etíope, georgiano, eslavo, etc. Se conhecem hoje em dia. Sem que seja possível estabelecer definitivamente a filiação de textos que se apresentam, por sua vez, sob as mais diversas formas. relatos fragmentários, reelaborações, paráfrases, homilias, traduções, etc. Esse fragmento foi tirado de um livro chamado Los Evangelios Apócrifos. O espanhol é péssimo aqui, porque o livro está em espanhol. Do Otero. Ele apresenta uma coletânea substanciosa de fragmentos ou alguns textos integrais apócrifos. E há três textos nesta coletânea que tratam da Assunção de Maria. Que são textos, digamos, de maior destaque e fama entre os estudiosos. Quais sejam? O livro de São João Evangelista, também conhecido como São João, o Teólogo. A Passagem da Bem-Aventurada Virgem Maria, livro atribuído a José de Arimateia, e o livro de João, arcebispo de Tessalônica. O primeiro, o livro de São João Evangelista, o Teólogo, conservado em mais de 100 códices, o que atesta a sua impressionante difusão. É datado entre fins do século VI e início do século VII. O segundo, o livro da Passagem da Bem-Aventurada Virgem Maria, cuja autoria é atribuída a José de Arimateia, é um apócrifo em língua latina, provavelmente o mais recente dos três. E o terceiro, o livro de João, arcebispo de Tessalônica, cuja redação se deu muito provavelmente entre os anos 610 e 649. É, na verdade, uma homilia do arcebispo de Tessalônica, que procurava reconstituir a história da Assunção, expurgando da história já bastante conhecida os elementos apócrifos que ele julgava que haviam contaminado não só a sua história, como também contribuído para o declínio da comemoração da Assunção da Virgem na igreja de seu acervispado. Então, eu selecionei aqui alguns fragmentos de dois desses livros. Do livro de São João Evangelista e do livro da Passagem da Bem-Aventurada Virgem Maria, que é atribuído a José de Arimateia. Eu vou fazer a projeção dos textos aqui, vou fazer a leitura e fazendo breves comentários. Para ficar claro, eu estou fazendo a leitura desses fragmentos, desses apócrifos, porque o próprio texto de Varaz informa, nós veremos, na abertura do capítulo, que ele se serviu de fontes apócrifas para redigir a sua Assunção, o seu capítulo da Assunção. Ele informa, ele fala abertamente, ele abre o capítulo assim, um livro apócrifo atribuído a São João Evangelista, então, que nós supomos ser esse mesmo, que será objeto da nossa leitura, mas durante a leitura do seu capítulo, é possível observar que ele não consultou apenas essa fonte, porque há outros elementos que ele aparece na sua narrativa que não aparecem no livro de São João Evangelista, mas que aparecem, por exemplo, neste livro intitulado A Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, que é atribuída à José de Arimateia. Bem, vou começar, então, pela primeira, capítulo 1 do livro. Quando a Santíssima e Gloriosa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, segundo o seu costume, ia ao sepulcro do Senhor para queimar aromas e dobrava seus santos joelhos, costumava suplicar a Cristo, seu Filho, nosso Deus, que se dignasse vir até ela. O que eu queria chamar a atenção aqui, então, nesse primeiro fragmento aqui que abre, né? Então, é o fato de que Maria tinha, então, esse hábito, segundo a narrativa diz, de ir ao sepulcro, queimar aromas e orar, né? E aí tem esse fragmento assim, costumava suplicar a Cristo, seu Filho e nosso Deus, que se dignasse vir até ela. No outro texto que nós lemos, eu não vou ler esse fragmento, mas no segundo texto, que é aquele atribuído à José de Arimateia, o texto narra uma conversa que Maria teria tido com Jesus antes da morte de Jesus, em que ela pedia a Jesus que Jesus aparecesse a ela, que lhe enviasse uma mensagem antes dela morrer. Aqui, a coisa não está nesses termos, né? Não há esse fragmento, né? Mas é interessante confrontando, assim, as várias versões, né? Porque elas vão aparecendo de forma muito fragmentária, melhor dizendo, os fragmentos dela vão compondo uma narrativa como, por exemplo, essa de Varazes, né? E aí esses elementos, assim, de textos distintos vão compondo uma, depois uma unidade, né? Narrativa mais ampla. Avancemos aqui na leitura. Certo dia, uma sexta-feira, a Santa Maria foi, como de costume, ao sepulcro. E enquanto estava orando, aconteceu que os céus se abriram e o arcanjo Gabriel desceu até ela e lhe disse, Deus a salve, ó Mãe de Cristo, nosso Deus. Tua oração, depois de atravessar os céus, chegou até a presença de teu filho e foi ouvida. Por isto, abandonarás o mundo daqui a pouco e partirás, conforme teu pedido, para as mansões celestiais, ao lado de teu filho, para viver a vida autêntica e perene. Bem, aí aqui estamos diante de um tema bastante recorrente na vida de Maria, que é a anunciação. Quer dizer, mais uma vez, Maria é objeto de uma anunciação. Veja que coisa interessante. Maria é objeto de três anunciações durante a sua vida, se a gente considerar, obviamente, as várias narrativas. Nós sabemos que o Novo Testamento narra apenas uma anunciação, que é a anunciação do nascimento, da concepção e do nascimento de Jesus por Maria. Mas, outros textos apócrifos relatam a anunciação do nascimento da própria Maria e agora nós temos a anunciação da morte de Maria ou da passagem de Maria, ou seu acesso à vida eterna. Então, veja bem, a história de Maria é pontuada por três anunciações. A anunciação do seu nascimento, a anunciação da concepção e nascimento de Jesus e a anunciação da sua morte ou, poderíamos até dizer assim, do seu renascimento para a vida eterna. É interessante porque isso não deixa de ser símbolo, não deixa de ser um excelente símbolo da própria jornada da vida cristã, tal como ela foi concebida durante os séculos. Então, veja, você tem os três momentos que são objeto de anunciação. O nascimento, o primeiro, o nascimento físico de Maria. O segundo, a concepção de uma nova vida, a vida do próprio Salvador e que por isso poderia simbolizar aí um renascimento, uma espécie de renascimento ainda em terra, mas já apontando para a vida eterna. E a terceira anunciação que seria como que, digamos, a culminância dessas duas outras, que seria então o acesso à vida eterna. Então, é interessantíssimo porque Maria vai ganhando assim nessas narrativas, a sua vida vai sendo narrada servindo sempre desses elementos que são elementos que aparecem em outros textos e que, como eu já procurei demonstrar, são expedientes narrativos que servem justamente para santificar o santo ou para sacralizar o santo. Do ponto de vista estritamente narrativo, se a gente deixa de lado a validade histórica, concreta, dessas narrativas, se a gente considera apenas o percurso narrativo que vai se constituindo através dos séculos e vai formando ou conformando a figura de Maria, esses expedientes são os expedientes, na verdade, que testemunhariam ou que, de uma certa forma, constituiriam a própria sacralidade daquela figura. Quer dizer, o que que, no interior da narrativa, quais são os indícios que nós temos de que estamos diante de uma figura distinta do restante da humanidade, de uma figura superior, de uma figura santa? São justamente esses elementos, o fato da pessoa ser objeto de manutenção, o fato dela ter sido gerada por algum, por intermédio de Deus, por algum tipo de milagre. Então, todos esses elementos vão se constituindo para sacralizar o santo, digamos assim. E eu acho bem interessante que Maria seja objeto de três anunciações. O seu nascimento físico, na concepção daquele que será o salvador do mundo e, por fim, na sua morte, que é, na verdade, aí nós veremos para ficar bem claro, também não é uma morte como outra qualquer. É uma passagem e uma passagem muito especial para a vida eterna. Depois pôs-se a orar desta maneira. Senhor, meu Jesus Cristo, que por tua extrema bondade ouveste por bem ser gerado por mim, ouve minha voz e envia-me o teu apóstolo João para que sua visão me propicie o início da boa sorte. Manda-me também o restante dos teus apóstolos, aqueles que já foram ter contigo e aqueles que ainda se encontraram nesta vida, de onde estiverem, para que, ao vê-los novamente, possa eu abençoar teu nome, sempre louvável. Sinto-me animada, porque atendes a tua serva e todas as coisas. E quando ela estava orando, eu, João, então note, né, que aí aparece o elemento que revelaria quem é o narrador do texto, por isso que o texto é conhecido como o livro de João, o evangelista, que é o próprio narrador aí. Eu, João, apresentei-me, já que fui arrebatado pelo Espírito Santo que me trouxe de Éfeso sobre uma nuvem, deixando-me depois no lugar onde estava a mãe de meu Senhor. veja que quando Maria faz o pedido para reunir, para que Deus possa reunir os apóstolos, para que ela, digamos, possa se despedir deles e abençoá-los, né, ela faz o pedido em dois passos. No primeiro passo, ela pede primeiro pelo apóstolo João. Então, assim, João tem um lugar especial aí, né, que sua visão, cadê, ouve-me a voz e envia-me o teu apóstolo João. depois que ela pede o apóstolo João, ela pede a presença dos demais apóstolos, o que testemunha muito claramente a posição especial que João tinha em relação à figura de Maria. E essa posição especial, ela é tributária de um episódio narrado no Novo Testamento. Quando Jesus está crucificado em uma das, se eu não me engano, não me lembro se é em Lucas, ou se é, de repente, talvez no próprio Evangelho de João, não vou me recordar agora. Mas Jesus está crucificado, ele olha, vê a sua mãe ao pé da cruz com outras mulheres e vê o João. E aí ele diz aquela frase famosa, né, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, como que entrega aos cuidados do apóstolo amado sua mãe. Então, por isso que João aí, ficamos, tem esse lugar especial. Na narrativa do Varaz, nós veremos, né, que a coisa está de uma forma mais clara, né. Aqui também é uma referência a esse evento, no outro texto, né, mas tudo isso demonstrando aí a posição especial que João tinha em relação à figura de Maria por conta desta episódio narrado nos evangelhos, em um dos evangelhos que eu não me recordo qual é. Então, João, assim que ela faz o pedido, então, João é arrebatado pelo Espírito Santo, ele é objeto ali de um milagre, uma intervenção direta de Deus que o conduz até a presença de Maria, que vai também testemunhando ou a posição especial de Maria entre os seres viventes, né, quer dizer, pessoas morrem todo dia, né, mas uma pessoa que recebe, digamos, a graça, né, de ter os seus companheiros arrebatados para que vivam os últimos momentos, é claro que essa pessoa tem um valor especial aí quando comparada com os outros seres viventes. Vamos avançar aqui, bem, aí depois disso os apóstolos são arrebatados e aí o texto ele vai narrando, ele vai, ele narra como que cada um dos apóstolos foi arrebatado, geralmente de forma muito parecida, né, uma nuvem que passou e os capturados, mas o que é interessante é porque o texto ele vai, ele dá a palavra a praticamente todos os apóstolos que dizem onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. É um fragmento meio longo e até, digamos assim, um pouco chato de ler, mas não deixa de ser interessante porque ele procura já demonstrar aí, e é provavelmente por isso que isso é narrado, né, como que os apóstolos estavam espalhados pelo mundo. Então isso não deixa de ser um testemunho, digamos assim, da abrangência que o evangelho havia alcançado, né, até aquele momento. Então é um fragmento interessante por isso, porque mostra, digamos, a missão que Jesus deu aos seus discípulos, né, sendo cumprida. Então vem apóstolos que estavam em Roma, se não me engano, Pedro estava em Roma, vem apóstolos que estavam na Índia, né, de tudo quanto é lugares do mundo. Mas a gente vai por essa parte aqui e vamos avançar aqui para... Eu ouvi esta voz e o Espírito Santo disse-me, João, ouviste essa voz que foi emitida nos céus depois que a oração terminou? Eu respondi-lhe, sim, eu ouvi. Então o Espírito Santo acrescentou, esta voz que escutaste é sinal da iminente chegada de teus irmãos, os apóstolos e das santas hierarquias, pois hoje reunir-se-ão aqui. Eu, João, pus-me a orar então e o Espírito Santo disse aos apóstolos, vim de todos sobre as nuvens dos confins da terra e reuni-vos na santa cidade de Belém para assistir a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo que está em comoção. Pedro de Roma, Paulo da Tibéria, Tomé do centro das Índias, Tiago de Jerusalém. Em outra narrativa, se não me engano, é a outra narrativa, o local de encontro não é Belém, mas é Jerusalém. Então, vamos usar essas pequenas variantes aí. Bem, então, como eu disse, a partir daqui o texto vai procurar fazer uma rápida, ele dá a palavra a cada um dos apóstolos que relata onde estava e o que estava fazendo. quando deu por terminada a sua oração, vir-se aos apóstolos, lançai incenso e orai. E quando eles oravam, produziu-se um trovão no céu e uma voz terrível fez-se ouvir. E nesse instante apareceu um imenso exército de anjos e de divindades e ouviu-se uma voz como a do Filho do Homem. Ao mesmo tempo, os serafins circundaram a casa onde jazia a santa e imaculada virgem e mãe de Deus. De tal maneira que tantos quantos estavam em Belém viram todas estas maravilhas e foram a Jerusalém anunciando todos os prodígios acontecidos. Uma notinha, uma coisa que eu esqueci de comentar anteriormente, lembra que eu tenho um chamado a atenção aqui, eu, o professor Rafael, como que as narrativas sobre Maria de forma muito clara e evidente vão fazendo paralelismos com a narrativa da vida de Jesus Cristo. E aqui, no episódio anterior, a reunião de todos os apóstolos antes da morte de Maria é uma inequívoca evocação da última ceia de Jesus Cristo. Pelo menos, eu, pelo menos, não consigo deixar de ver assim. assim como Jesus três dias antes de morrer e aqui também, eu não me lembro se essa narrativa fala exatamente de três dias, mas na narrativa do Varaz fala de três dias e outras narrativas também falam de três dias. Então, né, essa aqui eu acho que não, acho que essa aqui demora um pouco mais, não me recordo bem. De todo modo, ainda assim, nós temos esse, claro, paralelismo. Assim como Jesus reuniu seus apóstolos antes de morrer, também Maria reúne os apóstolos de Cristo antes da sua passagem. Então, assim, notem como os paralelos vão se reproduzindo e se espraiando pelas narrativas que procuram de alguma forma sacralizar a figura de Maria. outra coisa também que acontece aqui, que é um, isso também aparece nas narrativas neotestamentárias, embora lá elas, isso apareça de forma um pouco mais, digamos, eu acho que um pouco mais contida, é a, digamos assim, é a tentativa da narrativa mostrar que aquele evento que ocorre é um evento de proporções cósmicas, não se trata apenas da morte de uma pessoa como outra qualquer. Então, por exemplo, em um dos textos evangélicos, não sei se vocês recordam, quando Jesus morre, aí diz que na Terra operam-se vários milagres, né, algumas tumbas abrem, as pessoas, os mortos saem da tumba, então, quer dizer, é uma intervenção divina na realidade e essa intervenção produzirá inúmeros efeitos miraculosos. aqui também. Ótimo, é que aqui também veja todo o, tem até uma certa também, eu acho que não deixa também de nos lembrar um pouco o Apocalipse, né, quando ele fala assim, né, produziu-se um trovão no céu e uma voz terrível fez-se ouvir e nesse instante apareceu um imenso exército de anjos e de divindades, o que até, digamos aí, é estranho, né, dizer o exército de anjos, tudo bem, agora um exército de divindades, não deixa de soar mesmo herético, né, porque a rigor, a divindade é apenas Jesus, o Deus Pai e o Espírito Santo, né, que ainda são, digamos, segundo a teologia cristã, né, co-substanciais, né, ou seja, participam da mesma substância, por isso, seria um único Deus, né. ao mesmo tempo, será fim circundar uma casa onde jazia a santa e imaculada a virgem de Deus, então note que a morte dela é um evento de proporções cósmicas com a intervenção de Deus, na realidade, de modo, né, a produzir uma verdadeira, uma verdadeira, assim, talmaturgia, né. Bem, e sucedeu que depois que se ouviu aquela voz, o céu apareceu, o sol apareceu de repente, ao mesmo tempo que a lua, ao redor da casa, e um grupo de primogênitos dos santos apresentou-se na casa onde jazia a mãe do Senhor para sua honra e glória. E vi também que muitos milagres aconteceram, cegos que voltaram a ver, surdos que ouviam, coxos que andavam, leprosos que se tornavam limpos e possuídos por espíritos imundos que eram curados. E todo aquele que sentia e se sentia acometido por alguma doença, tocava pelo lado de fora o muro da casa onde ela jazia e gritava Santa Maria, mãe de Cristo, nosso Deus tem compaixão de nós e imediatamente sentiam-se curados. Então, aquilo que eu falei, note como o evento é um evento de proporções, assim, muito maiores do que um simples evento de morte de outra pessoa, né, junto com a intervenção de Deus, vem, digamos assim, como que a distribuição das suas graças. E grandes multidões vindas de diversos países que se encontravam em Jerusalém por motivo de oração, ouviam os prodígios que se esperavam, que se operavam em Belém através da mãe do Senhor e apresentavam-se naquele lugar, suplicando a cura das diversas enfermidades, coisa que obtiveram. E aquele dia produziu uma alegria inenarrável, enquanto a multidão dos curados e dos espectadores davam graças a Cristo nosso Deus e a sua mãe e Jerusalém inteira ao voltar de Belém festejando, cantando salmos e hinos. Nesse mesmo domingo, a mãe do Senhor disse aos apóstolos a tirar incenso, pois Cristo já está vindo com o exército de anjos. No mesmo instante, Cristo apresentou-se sentado sobre um trono de querubins e, enquanto enquanto todos estávamos orando, apareceram multidões incontáveis de anjos e o Senhor estava pleno de majestade sobre os querubins e eis que um efluvio resplandecente irradiou-se sobre a Santa Virgem por virtude da presença de seu Filho unigênito e todas as divindades celestiais caíram por terra e o adoraram. O Senhor dirigiu-se então à sua mãe e disse-lhe, Maria? Ela respondeu, aqui me tens, Senhor. Ele disse, não te aflijas. Melhor será que teu coração se alegre e sinta gozo, pois encontraste graça para poder contemplar a glória que me foi dada pelo meu Pai. A Santa Mãe de Deus elevou então seus olhos e viu nele uma glória tamanha que é inefável para a boca do homem e incompreensível. O Senhor permaneceu ao seu lado e continuou dizendo, eis que a partir deste momento teu corpo será transportado ao paraíso, enquanto tua alma estará nos céus entre os tesouros de meu Pai, coroada de um extraordinário resplendor onde há paz e alegria própria dos santos anjos, desculpa, onde há paz e alegrias próprias dos santos anjos e mais ainda. Aqui, vou narrar então, aqui Jesus anuncia, veja bem, o Senhor permaneceu ao seu lado, eis que a partir desse momento teu corpo será transportado ao paraíso. Aqui é um fato importante, Jesus anuncia que o próprio corpo de Maria não conhecerá a corrupção que é própria da dos seres humanos, ou seja, ele não se, ele não permanecerá na Terra. E esse, digamos, é um elemento importante da Assunção. Nos vários textos em que eu li, a Assunção se dá em duas etapas. Primeiro há a Assunção da alma de Maria e depois, em um segundo momento, a Assunção do corpo de Maria, o que também, obviamente, não deixa de nos lembrar da ressurreição do próprio Cristo. E, como nós veremos, eu não sei, eu vou verificar aqui ainda, não me lembro exatamente, mas em muitos textos, inclusive, a distância entre a Assunção, o arrebatamento, digamos assim, da alma e depois do corpo é de três dias, tal qual o tempo que se dá entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Enquanto ela dizia essas coisas, os apóstolos chegaram junto aos seus pés e, adorando-a, disseram-lhe, deixa ó mãe do Senhor uma bênção ao mundo, posto que vais abandoná-lo, já o abençoaste e o ressuscitaste, perdido, desculpa, já o abençoaste e o ressuscitaste, perdido como estava, ao gerares tu a luz do mundo. aí ela faz uma súplica, o que eu queria destacar nesse fragmentozinho é aquela palavra que eu disse aqui que é adorando, que, digamos assim, não deixa de ser também problemático, pelo fato de que, em tese, nenhum ser que não é divindade é digno de adoração. Então, notem como aquilo também que a gente já comentei aqui, que fica claro, por exemplo, quando você lê um livro como o do Jaroslav Pelican, que vai desdobrando, digamos, o desenvolvimento da figura de Maria durante os séculos. E vai mostrando como que Maria sempre andou um pouco na corda bamba, porque havia uma devoção à Maria que procurava enaltecê-la, inclusive chegou a colocá-la na posição da santidade superior, da forma de santidade, ou, digamos, a condição de santidade que só ela alcançou. Mas que, no entanto, a deixava muito próxima da divindade. Então, não à toa que um dos elementos depois que vai ser objeto de motivo de cisma no interior do cristianismo é a própria figura de Maria, da onde daí se colocarão de forma contraposta o catolicismo e o protestantismo, que alega, inclusive, que os católicos na verdade tem uma adoração indevida à figura de Maria. Depois de haver ela orado desta maneira, o Senhor disse à sua própria mãe, alegra-te e regozija-te, pois todas as formas de graça e de dons foram dados por meu Pai Celestial, por mim e pelo Espírito Santo. Toda alma que invocar o teu nome ver-se-á livre da confusão e encontrará misericórdia, consolo, ajuda e amparo neste século e no futuro diante de meu Pai Celeste. Aqui também há um paralelismo perigoso também, porque esta fórmula, todo aquele que invocar o seu nome será salvo, tem por objeto Jesus, quer dizer, o nome de Jesus no texto bíblico, que se for invocado será salvo. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. tão note como aqui também o texto evoca essa mesma fórmula. Com cuidado, obviamente, ele não diz que toda alma que invocar o seu nome será salvo, mas toda alma que invocar o seu nome ver-se-á livre da confusão e encontrará misericórdia. Então, tudo bem, invocar o nome de Maria não é suficiente para a salvação, mas é já suficiente para muita coisa, né? Para ver-se livre de confusão e encontrar misericórdia, consolo, ajuda e amparo. Então, mais uma vez, como que a história de Maria vai se constituindo sempre se servindo de paralelos com as narrativas neotestamentárias da vida de Jesus. E no momento de sua imaculada alma sair, o lugar viu-se inundado de perfume e de uma luz inefável. E eis que se ouviu uma voz do céu que dizia Bendita és tu entre as mulheres. Mais uma vez, né? Aqui, a cena que nos é, que nos vê à mente é a cena do batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e uma voz do céu que diz, né? Este é meu filho amado em quem me compraso. Então, aqui, nós temos uma voz do céu, né? Como que anunciando a importância daquela figura. Como que consagrando aquela figura, né? Então, Bendita és tu entre as mulheres. E é interessante porque esta frase, essa fórmula, né? Bendita és tu entre as mulheres é a mesma frase que Isabel diz quando recebe Maria em casa. Salvo engano, precisaria confirmar, mas se eu não me engano é isso mesmo, né? Então, Pedro e também eu, João, e Paulo e Tomé abraçamos com toda a pressa os seus santos pés para que fôssemos santificados. E os doze apóstolos, depois de depositar seu santo corpo no ataúde, levaram-no. Então, aqui é o momento, o primeiro momento, né? Em que a alma de Maria, então, ascende aos céus. E, no entanto, o seu corpo permanece e será o objeto dos ritos próprios, dos ritos fúnebres, né? Bem, eu não vou narrar aqui, né? Agora acontece aí um episódio em que a participação de judeus, né? E, inclusive, o príncipe dos sacerdotes, como a narrativa denomina, tenta derrubar o caixão de Maria e quando ele toca no caixão sua mão resseca e aí depois ele é curado e se converte, as pessoas tentam atacar o caixão e ficam cegas, né? Há um episódio aí que coloca o sumo sacerdote, no caso, e os judeus em uma situação, digamos, em uma situação, em uma, assim, faz uma narrativa bastante depreciativa dessas figuras, né? É uma narrativa com inequívoco teor antissemita, né? Como tantas outras que a gente encontra nesses textos apócrifos e também, inclusive, em alguns textos leotestamentários, né? Como já se observou. Operada este milagre, os apóstolos levaram o féretro e depositaram o seu santo e venerado corpo no Getsemane. Getsemane, quem não se recorda, é o local em que Jesus chorou lágrimas pouco antes de morrer. Ele se reuniu com três discípulos, se eu não me engano, mais próximos dele, né? E ali ele vive as angústias prévias ao seu sacrifício, né? Num sepulcro novo. E eis que daquele santo sepulcro de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, desprendia um delicado perfume. Mais uma vez, né? Quer dizer, a narrativa é mostrando como o corpo de Maria não é um corpo como outro qualquer. É um corpo como outro qualquer. Depois de morto, depreende não um perfume, mas na verdade um mau cheiro, né? E durante três dias consecutivos, ouviram-se vozes de anjos invisíveis que davam graças a seu filho, Cristo nosso Deus. Mas ao término do terceiro dia, note, deixaram de ouvir suas vozes. Com isto, ficaram cientes de que seu venerável e imaculado corpo havia sido transportado ao paraíso. Verificado que ele havia sido transportado, vimos imediatamente Isabel, a mãe de São João Batista, e Ana, a mãe de Nossa Senhora, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e Davi, que cantavam a Aleluia. E vimos também todos os coros dos santos que adoravam a venerável relíquia da mãe do Senhor. Então, note como é interessante, né? A figura da relíquia, ela aparece aqui, inclusive, no próprio, no próprio domínio, na própria ordem transcendente, tá? Divindade. Então, o corpo de Maria, ele acende como uma espécie de relíquia. ó, vamos ler aqui, ó. Verificado que ele havia sido transportado, vimos imediatamente Isabel, a mãe de São João Batista, que, digamos assim, o texto não deixa claro, mas provavelmente já estava morta. O que eles viram, na verdade, foi a alma de Isabel, né? Ana, a mãe de Maria, que também estava morta, e Abraão, Isaac, Jacó e Davi, que nós sabemos que estavam mortos. Então, o que ele vê, na verdade, é a alma dessas figuras importantes do... da história talmatúrgica da salvação, né? Que cantavam Aleluia. E vimos também todos os coros dos santos que adoravam a venerável relíquia da mãe do Senhor. Que relíquia? O corpo da mãe. Então, note que mesmo no céu há as relíquias, né? O corpo de Maria seria uma espécie de relíquia. É interessante isso, porque aqui eu não consigo, também, não ler esse texto como uma projeção mítica dos costumes que eram próprios daquela sociedade. Então, o costume de conservar relíquias, que são testemunhos materiais da divindade, testemunhos materiais do poder de Deus, provas materiais da santidade dos santos, ali também, então, o que eles fazem, o que me parece que o autor faz é projetar esse costume na ordem da divindade. A divindade também tem as suas relíquias, né? Os anjos, os santos, né? E aí, o corpo de Maria, então, aparece como uma relíquia que toma lugar na ordem divina. Muito interessante, eu acho. Isso. Apresentou-se-nos, também, um local radiante de luz, cujo resplendor não se compara a nada. E o local onde teve lugar o transporte de seu santo e venerável corpo ao paraíso estava saturado de perfume e fez-se ouvir a melodia daqueles que cantavam hinos a seu filho e era tão doce que somente às virgens é dado escutá-lo e era tal que nunca chegava a parecer demais. A narrativa tem mais, tem um encerramento, mas eu não vou me ocupar dele agora, porque eu quero fazer aqui a leitura de alguns fragmentos desse outro texto aqui, que é a passagem da bem-aventurada Virgem Maria, que é uma narração, como o próprio título diz aí, erroneamente atribuída a José de Arimateia. E é interessante, porque, embora isso diga-se aí que a narração é erroneamente atribuída a José de Arimateia, no próprio texto, um certo fragmento, o autor se apresenta e se apresenta como sendo José de Arimateia. Bem, selecionei só alguns, esse aqui, só alguns poucos fragmentos para, digamos, confrontar com os fragmentos que nós lemos aqui e depois confrontar com a leitura do capítulo do Varaz. A antevéspera de sua morte, então, né, digamos assim, a antevéspera seria, vamos dizer, supondo que ela morreu no domingo, né, então seria na sexta-feira, né, estaria aí, né, assim como Jesus os três dias entre a morte e a ressurreição. Na antevéspera de sua morte, recebeu a visita de um anjo do Senhor, o qual saldoa, dizendo, Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, por sua vez, respondeu, graças sejam dadas a Deus. Ele tomou novamente a palavra para dizer-lhe, recebe esta palma que te foi prometida pelo Senhor. Então, olha que interessante, aqui, Maria recebe uma relíquia, uma relíquia que transita do mundo, do mundo divino, da ordem divina para a ordem dos homens. Na narrativa anterior, note que a relíquia, ela, ela, ela transita no sentido contrário, né, a relíquia sendo o corpo de Maria, no caso, ela sai aqui do mundo dos humanos e acende até o mundo divino. Aqui, ela primeiro recebe uma relíquia que vem do mundo divino, que é essa palma, essa folha de uma palmeira. Ela, então, transbordante de gozo e de gratidão para com Deus, tomou nas mãos do anjo a palma que lhe havia sido enviada. E o anjo do Senhor disse-lhe, daqui a três dias terá lugar a tua ascensão. Ao que ela replicou, graças sejam dadas a Deus. Essa palma é importante porque, por exemplo, como eu vou tentar mostrar no capítulo do Varaz, ela aparece lá, mas não aparece referência a ela no livro do João, o teólogo. Chegando o domingo e a hora terceira, eu não, eu confesso que eu não consegui eu deveria ter feito, mas eu não tive tempo de fazer a conferência, uma das coisas que eu não consegui fazer, mas eu tenho quase certeza que a hora terceira é a hora que Jesus expira na cruz. Então, também, veja como toda hora aparece um elemento ali que é retirado, que é da narrativa da vida de Jesus e ele aparece transfigurado na narrativa da vida de Maria. Cristo desceu acompanhado de uma multidão de anjos, da mesma maneira que havia descido o Espírito Santo sobre os apóstolos numa nuvem. e recebeu a alma de sua querida mãe. E enquanto os anjos entoavam aquela passagem do Cântico dos Cânticos na qual o Senhor diz como o lírio entre espinhos, assim minha amiga entre as filhas, sobreveio tal resplendor e um perfume tão suave que todos os presentes caíram sobre seus rostos. Da mesma maneira que os apóstolos caíram quando Cristo transfigurou-se na presença deles em Tabor. E durante hora e meia ninguém foi capaz de levantar-se. Essa cena a que o texto faz referência é a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, também é narrada nos Evangelhos pouco antes de Jesus ser crucificado. Ele faz uma espécie de vigília com os seus discípulos mais próximos e em um dado momento os discípulos olham para o rosto de Jesus e o veem transfigurado. E salvo engano é nesse mesmo episódio depois eles veem três ou duas não me lembro exatamente figuras do Antigo Testamento que conversavam com Jesus. Salvo engano Moisés e Abraão não me recordo bem mas acho que Moisés é quase certo que sim. Aqui é interessante porque o próprio texto já faz o próprio texto já ele não só evoca a referência mas mais do que isso ele mesmo aponta a referência então ele diz assim sobreveio tal resplendor em um perfume tão suave que todos os presentes caíram sobre seus rostos da mesma maneira que os apóstolos caíram quando Cristo transfigurou-se na presença deles em Tabo então ele já faz a comparação digamos aparece textualmente a analogia entre as duas narrativas No momento porém em que o resplendor começou a afastar-se iniciou-se a assunção ao céu da alma da bem-aventurada Virgem Maria entre salmodias hinos e os ecos dos cânticos dos cânticos isso aí é tá errado aí mas é cântico dos cânticos é interessante inclusive essa referência que ele faz ao cântico dos cânticos aqui e também a gente vai ver isso em Varaz porque o livro do cântico dos cânticos é um livro de teor erótico a figura do amor que aparece nesse livro é a figura do amor da esposa para com a esposa então por isso que ele tem esse teor erótico e é curioso que não deixa de ser curioso que o amor o livro ele tem sido lido como uma imagem da relação entre a igreja de Deus e o próprio Deus essa é a leitura que o cristianismo fará desse livro e é interessante que essa o interessante dessa leitura é porque a relação o vínculo entre a igreja e Deus é figurada nesse livro por meio da relação do homem com a mulher da esposa com o esposo e quando eu digo que o livro tem teor erótico não é simplesmente digamos assim porque não é somente porque ele se serve dessa figura sua linguagem tem inequívocos apelos eróticos ele começa por exemplo em uma das traduções beija-me com o beijo de tua boca ó amado de minha alma e no livro fala-se da câmera onde os amantes se deitam então do tálamo então ele vai convocando inúmeras imagens que são associadas ao amor erótico e é interessante que isso apareça aqui que a Maria seja associada a essa figura depois a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver de forma ainda muito mais interessante no texto de Varaz e quando a nuvem começou a elevar-se a terra inteira sofreu um estremecimento e no mesmo instante todos os habitantes de Jerusalém puderam aperceber-se claramente da morte da Santa Maria depois os apóstolos depositaram o cadáver no sepulcro com todas as honras e puseram-se a chorar e a cantar dado o excessivo amor e doçura que sentiam de imediato viram-se circundados por uma luz celestial e caíram prostrados enquanto o santo cadáver era elevado aos céus pelas mãos dos anjos aí por fim esse episódio final aqui é muito interessante então o afortunadíssimo Tomé sentiu-se repentinamente transportado até o monte das oliveiras no outro texto a gente viu que Tomé estava entre os apóstolos que foram arrebatados e que participaram dos momentos finais de Maria nesse texto aqui ele fala que Tomé não estava entre os apóstolos que assistiram a morte de Maria mas ele estava sentiu-se repentinamente transportado até o monte das oliveiras outro lugar muito significativo e vinculado à vida de Jesus e ao ver que o bem-aventurado corpo dirigia-se ao céu começou a gritar dizendo então note Tomé tem a honra de ver o corpo de Maria ascendendo aos céus coisa que os outros apóstolos não tiveram eles assistiram a alma a assunção da alma mas não do corpo ó santa mãe mãe bendita mãe imaculada se aos teus olhos encontrei a graça já que me é dado o privilégio de contemplar-te alegro-te alegra o teu servo pois estás a caminho do céu e no mesmo instante a faixa com que os apóstolos haviam singido o corpo santíssimo foi arremessada do alto ao bem-aventurado Tomé que ao recebê-la entre suas mãos beijou-a e dando graças a Deus retomou ao vale de Josafá sabe que aqui perto de casa tem uma igreja chamada assim é igreja é igreja de nossa senhora do santo cinto e eu sempre achei muito curioso esse nome que nome né igreja de nossa senhora do santo cinto e agora eu descobri que essa é a origem dessa dessa nossa senhora dessa figura da nossa senhora nossa senhora do santo cinto então no momento da sua ascensão Tomé presencia a sua ascensão melhor dizendo assunção né que é uma diferença entre a ascensão a ascensão é a de Cristo né a de Maria é a assunção então Tomé presencia a sua assunção e recebe como presente um seu cinto que é também obviamente será que né uma relíquia aqui é curioso né porque é uma espécie de de relação de troca de relíquias né Maria recebe dos céus né a sua aquela palma né e agora ela deixa digamos né para o mundo como relíquia o seu cinto e aqui professor é chamou atenção como estava fazendo aqueles paralelos com relação às passagens referentes a Jesus Tomé assim não recebe mas no caso de Jesus para comprovar né para ele poder ter a certeza Jesus mostra ali as as marcas dos pregos em sua mão né no caso aí Maria deixa o cinto é e é interessante porque eu não vou continuar a narrativa aqui mas é o que ele faz ele com o cinto então ele vai até os apóstolos e ele é repreendido para os apóstolos né porque não se encontrava ali entre eles né e depois ele 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 tenta dizer para os apóstolos o que ele viu e os apóstolos não acreditam nele e aí ele mostra o cinto os apóstolos vão então até o sepulcro percebem que de fato o sepulcro estava vazio e percebem que o que o cinto que ele segurava era de fato o cinto que eles haviam colocado na virgem então eu note que é como se houvesse uma inversão aqui dos papéis né naquele lá ele é o único que não acredita e precisa ver e aí ele precisa de uma prova material agora ele vê e tem uma prova material do que viu e é ele que dá a prova material agora eu ri bastante dessa parte é muitíssimo interessante né bem então é esses são assim os fragmentos que eu selecionei que vão servir agora de referência para a gente fazer a leitura do capítulo 114 da legenda áurea a assunção da bem-aventurada virgem maria vou projetar o texto aqui para a gente iniciar a leitura dos fragmentos que eu selecionei bem então vamos aí início aqui a leitura do capítulo 114 da legenda áurea a assunção da bem-aventurada virgem maria antes da gente iniciar a leitura eu queria só fazer uma rápida exposição sobre a estrutura do capítulo que é muito interessante o capítulo se divide em quatro partes na primeira parte ele faz a narrativa da assunção em uma segunda parte ele procura apresentar as provas da assunção de maria isso é interessante porque a essa época o dogma da assunção ele foi digamos assim recebido pela igreja como um dogma oficial muito recentemente se não me engano no século 20 ou no século 19 não me recordo bem mas é muito recente a essa época embora essas histórias elas circulassem se houvesse bastante conhecimento o dogma não estava sendo estabelecido ainda e não estava estabelecido ainda o próprio Varaz inclusive deixa isso claro no texto em um momento em que ele diz que a própria igreja permite que você tenha dúvida daquilo porque ela mesmo não havia ainda afirmado isto como uma doutrina bem, mas então na primeira parte ele faz a narrativa depois ele procura digamos firmar as provas da assunção e aí se der tempo a gente vai fazer uma rápida recensão dessas provas e verificar como que ele procura provar a assunção dela quais são os recursos de prova de que se serve Varaz para alcançar o seu objetivo de nos convencer da verdade da assunção porque aí eu acho interessante que me parece que ao contrário inclusive da sua própria ordem que tinha também algumas reservas quanto a isso me parece lendo o texto de Varaz que ele pelo menos a impressão que dá é que ele estava tentando de fato convencer de que a assunção era verdade e que deveria ser objeto de uma doutrina mesmo de um dogma depois você tem a narrativa dos exemplos que servem de epílogo do capítulo e por fim você tem uma espécie de adendo a esse capítulo chamado modo da assunção da bem-aventurada Maria que ele como que faz uma outra narrativa da assunção nós não vamos ler isso aí porque é um pouco repetitivo também não digamos parece que para os objetivos da nossa discussão não haveria grandes contribuições então vamos avançar aqui para a leitura bem como eu disse o capítulo já abre desculpa informando que ele se serve de uma fonte apócrifa então ele diz assim um livro apócrifo atribuído a São João Evangelista informa sobre as circunstâncias da assunção da bem-aventurada Virgem Maria e aí ele faz aqui na verdade uma rápida uma rápida discussão sobre a data provável dessa assunção há duas datas possíveis aí que ele dá ela teria sido objeto da assunção ou por volta dos 60 anos ou por volta dos 70 ou seja ou 12 anos após a morte de Jesus ou 24 anos depois da morte de Jesus vamos lá então começar aqui a narração um dia um dia em que o coração da Virgem estava fortemente abrasado de saudade de seu filho comoveu tanto seu espírito que derramou lágrimas abundantes e como ela não podia se consolar facilmente pela perda do filho que lhe fora subtraído por algum tempo apareceu um anjo que cercado por intensa luz saldoa com reverência como a mãe como a mãe do Senhor salve bendita Maria receba a bênção daquele que deu a salvação a Jacó aqui está um ramo de palmeira que trouxe do paraíso para você minha senhora e que deve ser relevado diante de seu caixão pois em três dias sairá do corpo já que o filho espera sua reverenda mãe então aqui já temos a aparição da palmeira que aparece lá no livro do José de Arimateia e temos também o anúncio três dias antes da morte de Maria Maria respondeu se encontrei graça diante de teus olhos peço que se diguine a revelar o seu nome mas o que peço ainda mais insistentemente é que meus filhos e irmãos os apóstolos estejam reunidos juntos de mim para que possa vê-los com os olhos do corpo antes de morrer e que possa ser sepultada por eles depois que tiver entregue meu espírito ao Senhor na presença deles a outra coisa que desejo avidamente que ao sair do corpo minha alma não veja nenhum mau espírito e que nenhuma das potências de Satanás apareça neste momento o anjo por que senhora deseja saber meu nome que é admirável e grande quanto aos apóstolos virão todos e estarão reunidos juntos de você farão magníficos funerais quando de seu passamento que acontecerá na presença deles aquele que outrora em um piscar de olhos levou pelo cabelo o profeta da Judéia até Babilônia certamente poderá em um instante trazer os apóstolos para perto de você porque você teme ver o espírito maligno a quem destruiu inteiramente a cabeça e despojou de todo o poder seja feito com tudo a tua vontade você não o verá então alguns rápidos comentários aqui né primeira coisa que eu acho curioso nesse texto é o fato de que o anjo se nega a informar o seu nome né no fundo ele se serve em subterfúgio e não informa o seu nome então pra mim eu fiquei digamos com essa pulga atrás da orelha primeiro por que ela queria saber o nome do anjo e segundo por que ele se nega a informar o seu nome nós vimos que nas duas narrativas que nós lemos anteriormente em uma o texto afirma que se tratava do arcanjo Gabriel em outra ele fala que é um anjo mas não designa esse anjo aí há também esse o pedido de Maria de se reunir com os apóstolos mais uma vez evocando a figura da última ceia e há uma referência nessa fala do anjo de um profeta que foi transportado da Judéia até Babilônia o que reforça digamos assim a ideia de que essa imagem dos apóstolos sendo arrebatados de um lugar pra outro é também uma imagem que já tem uma história nos textos bíblicos só que eu não eu não sei que profeta é esse eu confesso que também não tive tempo de pesquisar pra saber de quem é a quem melhor dizendo ele se refere nesse fragmento não sei se seria Daniel se não me engano Daniel tem uma parte da sua história ela se passa na Babilônia mas eu não não recordo dito isto o anjo subiu aos céus no meio de muita luz a palma cujo verdor parecia o de um ramo resplandecia de forma intensa com folhas brilhando como estrela da manhã João estava pregando em Éfaso quando de repente trovejou e uma nuvem branca levantou transportou e colocou diante da porta de Maria o apóstolo virgem bateu entrou na casa e com grande reverência saudou a virgem aqui eu acho interessante porque raramente a palavra virgem aparece como um predicado de um santo geralmente ela é utilizada como predicado de uma santa embora eu já tenha achado algumas poucas menções não é uma exclusividade mas de forma mais frequente ela aparece vinculada à figura das santas e aqui ela aparece vinculada à figura de João de São João então é como se isso também digamos fosse um elemento que justificasse a sua posição especial em relação a Maria ambos participavam da virgindade feliz de vê-lo Maria não pôde conter lágrimas de alegria e disse João meu filho lembre-se das palavras do seu mestre que me confiou a você como a um filho e você a mim como uma mãe mais uma vez na referência àquele episódio do qual já me referi aqui né no momento que Jesus está na cruz em que ele diz para João eis aí tua mãe e mulher eis aí teu filho se dirigindo a Maria eis-me chamada pelo senhor para pagar o tributo à condição humana separando-me de meu corpo e peço que cuide dele pois soube que os judeus se reuniram e disseram esperemos irmãos o momento em que aquela que carregou Jesus sofrerá a morte para imediatamente raptarmos seu corpo e o jogarmos fora quando meu corpo estiver sendo conduzido à sepultura você mandará levar esta palma diante de meu esquife é interessante porque a palma aí é como se fosse né pode ser assim uma espécie de de amuleto né ou um uma relíquia protetora né porque ela diz ela sabe que ela está sendo objeto de uma conspiração para que o seu corpo seja é conspurcado e no entanto ela pede a ele então que leve a palma diante do esquife como uma espécie de amuleto protetor como uma relíquia protetora né aqui também mais uma vez um paralelo né não sei se vocês se recordam mas há também lá nas narrativas neotestamentárias uma uma disputa em torno do corpo de Jesus a tal ponto que é necessário que segundo a narrativa bíblica né que o governador da cidade mande colocar guardas diante do do sepulcro de Jesus né lá na verdade não porque ao que parece né havia a intenção de sequestrar o corpo de Jesus e vamos assim né jogá-lo fora como diz o texto aí mas na verdade porque os os sumo sacerdote não os sacerdotes os fariseus não me recordo bem quem que o texto nomeia ali temiam que o corpo de Jesus foi sequestrado e os discípulos alegassem que ele havia ressuscitado João respondeu ó quisesse Deus que todos os apóstolos meus irmãos estivessem aqui a fim de poderem celebrar convenientemente suas exéquias e prestar as homenagens de que você é digna enquanto falava assim todos os apóstolos foram arrancados por nuvens dos lugares onde pregavam e colocados diante da porta de Maria vendo-se reunidos todos no mesmo lugar ficaram admirados e perguntaram por que o senhor nos reúne aqui então João saiu e foi encontrá-los para os prevenir de que sua senhora ia morrer e acrescentou prestem atenção irmãos para que ninguém chore quando ela estiver morta a fim de que vendo isso o povo não fique inquieto e diga vejam como temem a morte aqueles homens que pregam aos outros a ressurreição quando a bem-aventurada Maria viu todos os apóstolos reunidos bendice o senhor e depois que haviam acendido lâmpadas e tochas sentou-se no meio deles por volta da terceira hora da noite Jesus chegou com os anjos a assembleia dos patriarcas a tropa dos mártires o exército dos confessores e os coros das virgens todos se agruparam em torno do trono da virgem e entoaram sem parar doces cânticos aprende-se no citado livro atribuído a São João como foram os funerais então celebrados aqui só uma observação nos textos que a gente viu fala-se de tropa de anjos e arcanjos note como aqui a narrativa já está muito mais cristianizada digamos assim porque além dos anjos aparece ali a assembleia dos patriarcas a tropa de mártires exército de confessores e coro de virgens principalmente mártires e confessores são duas categorias digamos que são muito próprias ou caras ao cristianismo os mártires aqueles que morreram pela causa de Cristo e os confessores aqueles que confessam a fé em Cristo geralmente em um momento de tribulação em um momento de perseguição da igreja Jesus começou e disse venha minha eleita e eu a colocarei em meu trono porque desejo sua beleza aí aqui é um elemento interessante né porque a fala de Jesus tem um teor super erótico né venha minha eleita e eu a colocarei em meu trono porque desejo sua beleza não vou dizer super erótico seria um exagero né mas não deixa de ser algo erótico você dizer que deseja alguém uma mulher por sua beleza é claro que a palavra beleza aqui pode né na mente de um cristão né significar apenas a beleza da alma a beleza moral a beleza das virtudes né mas vamos continuar com o texto aqui pra ver o que que a gente pode depreender ela meu coração está preparado senhor meu coração está preparado então todos os que tinham vindo com Jesus entoaram docemente essas palavras aqui está quem conservou seu leito sem mácula e que por isso receberá a recompensa que cabe às almas santas ela cantou a si própria dizendo todas as gerações me chamarão bem-aventuradas pois o todo poderoso cujo nome é santo fez em mim grandes coisas aqui é nada mais do que uma citação daquilo que Maria fala salvo engano no momento da anunciação ou no momento do encontro com Isabel não me recordo bem mas essas essa esse é um fragmento famoso também né do novo testamento por fim o xantri começou a entoar venha do Líbano minha esposa venha do Líbano e você será coroada isso aqui é um fragmento vou até confirmar aqui na nota do mas eu acho que é um fragmento do Cântico dos Cânticos exatamente fragmento do Cântico dos Cânticos que como eu disse né é um texto de teor erótico e ela aqui estou pois está escrito no livro da lei que eu farei sua vontade Deus porque meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador foi assim que a alma de Maria saiu de seu corpo e voou nos braços de seu filho liberada da dor da carne da mesma forma que fora isenta da corrupção o Senhor disse aos apóstolos levem o corpo da Virgem Mãe para o Vale de Josafá e coloquem-no em um sepulcro novo que encontrarão ali e esperem-me três dias até eu voltar em relação a esse fragmento eu queria só observar digamos esse teor algo erótico né que que ele assume primeiro por essa referência ao Cântico dos Cânticos como nós vimos né é um texto que em que o centro digamos está na relação do esposo com a esposa então a citação em si já evoca isso né tem aquele elemento lá que eu chamei atenção pelo fato de que Jesus diz que a deseja pela sua beleza e por fim aqui ele carrega ela em seus braços então veja bem que é difícil né até pra eu acho muito difícil você não não até estrear um pouco né e atentar pra partezinha que fala minha esposa ele se diz como minha esposa né é exatamente né por fim o Chantri começou a entoar venha do Líbano minha esposa venha do Líbano e você será coroada e ela aqui estou pois está escrito no livro da lei que eu faria sua vontade Deus porque meu espírito resulta de alegria em Deus meu salvador então esses elementos aí que tornam essa cena da ascensão é bastante erotizada me parece e até diversa dos outros textos né nos outros textos não há esse elemento né em um dos textos eu acho que é até de fato também a referência ao Cântico dos Cânticos mas eu acho que foi uma mais sutil aqui eu não sei aqui há uma certa sensualidade que aparece nessa narrativa que não deixa de soar até algo estranho né pelo fato de que ali a relação também do pai desculpa da mãe e do filho uma coisa também que eu acho interessante aí notar é uma ausência né impressionante a ausência completa de José né nessa nessa narrativa sim sim porque tudo bem você poderia você poderia alegar que não mas é porque José já havia morrido a esse tempo tudo bem mas por que que não poderia por exemplo aparecer né de alguma forma ali entre as figuras que aparecem para receber Maria né então é a completa ausência de José também não deixa de reforçar um pouco esse elemento de sensualidade que o texto parece sugerir né enquanto isso ah é aqui nessa parte enquanto isso três virgens cuidavam do corpo de Maria e despiram-no para lavá-lo imediatamente o corpo brilhou com tal intensidade que elas podiam tocá-lo para a lavagem mas não podiam vê-lo e a luz continuou brilhando até que o corpo da virgem estivesse pronto então é interessante né essa uma nudez de Maria é escondida por essa luz que irradia do seu próprio corpo né tem uma coisa também que aqui na narrativa que eu acho também vale a pena comentar isso aqui ó foi assim que a alma de Maria saiu do seu corpo e voou nos braços do seu filho liberada da dor da carne da mesma forma que foram isentas da corrupção tem uma coisa que eu acho que Maria é muito diversa inclusive das outras santas é o fato de que Maria tem uma espécie de apatéia né apatéia é um predicado que é muito próprio dos deuses gregos na verdade não dos deuses gregos nas narrativas gregas porque ali não há apatéia mas que na verdade é uma noção que se desenvolve depois do interior da filosofia epicuro parece inclusive também contribui pra isso né que é essa ideia de que os deuses como são seres plenos né bem-aventurados pra usar aqui a palavra que Epicuro utiliza na sua carta ameneceu eles não fazia sentido né que você concebesse Deus como se enraivecendo se alegrando ou seja a apatéia seria assim né daí inclusive a mesma palavra de onde vai derivar depois a palavra apatia né e esse pat aí né é de pathos de paixão ou seja é como se os deuses são seres sem paixão eles não são dominados por nenhum tipo de paixão porque são como se fossem seres plenipotenciários de seus próprios afetos né e é interessante porque a figura de Maria me parece muito muito me lembra muito essa concepção Maria é poupada durante toda sua vida isso é o que faz parecer as narrativas de todo sofrimento de toda dor ela concebe né e mais que concebe ela concebe sem o concurso carnal que já é digamos né um elemento muito de fato vinculado poderíamos dizer a essa da apatéia né por outro lado as narrativas também e não só as narrativas parece que a doutrina que vai se firmando em torno dela ela concebe também que ela gerou ela pariu melhor dizendo sem dor né e a figura de Maria é uma figura que ela nunca aparece pelo menos não que eu me lembre pode ser que tenha outro episódio mas ela nunca aparece digamos assim sofrendo ardentemente alguma coisa ela por exemplo a sua santidade não é a santidade de alguns santos que se exercita justamente no fato de que ele resiste a uma paixão muito forte que emerge de dentro dele algumas narrativas geográficas provavelmente nós leremos essas narrativas quando a gente for fazer a leitura aqui das narrativas dos santos do deserto né dos anacuretas que viviam no deserto é muito comum que esses anacuretas como por exemplo o santo Antão vivam em permanente batalha contra as suas paixões a sua santidade então não é a ausência daquelas paixões a ausência da da luta do sofrimento na verdade a sua santidade é justamente uma espécie de heroísmo que deriva do fato de que eles resistem aquilo isso não aparece na figura de Maria Maria aparentemente nunca tem uma grande paixão contra a qual ela precisa lutar é ela é poupada do sofrimento e por isso que de fato ela é uma figura que ela se aproxima muito da divindade sobre muitos aspectos é eu não sei se é no de Lucas mas acho que é no de Lucas que Lucas é o apóstolo que escreve mais sobre essa parte é verdade ele fala que enquanto ela está lá no monte vendo Jesus ser crucificado é o momento em que ela mais sente dor que é quando ela sente uma uma espada atravessar a sua alma isso é o se não me engano é o único momento que nos textos assim pegando a Bíblia fala sobre ela se entendou que já lá no fimzinho aqui do texto também se eu não me engano ele traz essa partezinha aí de diferenciação dela pra Eva sim é verdade tem esse esse momento que também inclusive um momento que vai ter depois aí uma toda uma querela inclusive em torno disso daí o que significava isso né se de fato ela sofreu as dores de Jesus mas houve uma espécie de relação mimética do sofrimento né e ela sofria tal as dores de Jesus coisas do tipo agora é interessante o seguinte de fato há menções ao sofrimento de Maria né no próprio texto que a gente acabou de ler aqui há menção de que ela sofreu depois de que Jesus morreu etc e tal agora veja como que textualmente você pode você pode valorizar o sofrimento né você pode narrar o sofrimento mencionando no interior da narrativa que uma pessoa sofreu ou você pode mais do que isso você pode digamos dramatizar o sofrimento no interior da narrativa é o que acontece por exemplo com Jesus Cristo no Getsemane a narrativa não se concentra apenas em nos informar por meio de uma de uma exposição do narrador que Jesus sofreu mas o sofrimento de Jesus é dramatizado em uma imagem muito forte que é a imagem que ele suou sangue então o sofrimento de Jesus na cruz também é dramatizado quando Jesus ora a Deus e diz né Deus meu Deus meu por que me abandonaste então há esses elementos que vão que vão aparecendo e que vão dramatizando o sofrimento digamos assim dão cores mais vivas ao sofrimento esse elemento eu não encontro nas narrativas de Maria compreende? tudo bem pode-se fazer remensão ao sofrimento dela mas o sofrimento dramatizado me parece que é que é bastante ausente essas narrativas o que você acha? é sim sim por esse por esse ângulo sim então Maria parece ser uma figura assim permanentemente poupada do sofrimento bem avancemos aqui os apóstolos puseram Maria na sepultura e sentaram-se em torno como o Senhor ordenara no terceiro dia Jesus chegou com uma multidão de anjos e saudou-os dizendo a paz esteja com vocês eles responderam e a glória com você Deus que sozinho faz grandes maravilhas e o Senhor disse aos apóstolos que graça e que honra vocês pensam que eu deva conceder agora a minha mãe eles estes seus escravos Senhor acham justo que da mesma forma que depois de ter vencido a morte você reina eternamente ressuscite Jesus o corpo de sua mãe e o coloque a sua direita por toda a eternidade ele concordou e ato contínuo o arcanjo Miguel apresentou a alma de Maria ao Senhor aqui notinho notem que aqui a a salvação do corpo se dá por meio de um pedido dos apóstolos coisa que nos outros textos isso aparece já como uma espécie de pré-determinação de Jesus aqui não e tem outro elemento interessante que a gente vai ver daqui a pouco vou ter na leitura e comentar ele concordou ato contínuo arcanjo Miguel apresentou a alma de Maria ao Senhor o Salvador falou assim levante-se minha mãe minha pomba tabernáculo de glória vaso de vida templo celeste e da mesma maneira que me gerou sem coito e sem mácula também no sepulcro manterá o corpo íntegro imediatamente a alma de Maria aproximou-se de seu corpo que saiu glorioso do túmulo e foi alçado ao tálamo celeste acompanhado por uma multidão de anjos tálamo também não deixa de ser uma palavra que lembra a relação do esposo com a esposa tomé não estava lá e como se recusava a acreditar no que acontecera subitamente caiu do ar o cinto usado por ela de forma que ele compreendesse de forma que ele compreendesse que ela subira ao céu também de corpo então aqui ele faz uma narrativa que resume aquele episódio do cinto recebido por Tomé bem aqui há uma diferença entre as narrativas como eu já notei que é o fato de que nas narrativas o corpo de Maria veja a alma acende junto com Jesus e o corpo depois ele vai para o paraíso então na narrativa fica até uma coisa estranha mas assim o corpo e aí é interessante porque especialmente aquela narrativa em que o corpo aparece como uma relíquia fica mais digamos assim mais condizente com a nossa concepção a nossa que eu digo assim a concepção cristã por quê? veja se meu raciocínio meu raciocínio é o seguinte o corpo o nosso corpo é uma espécie de receptáculo transitório efêmero que é próprio deste mundo e que por isso digamos ele não faz sentido não faz muito sentido a gente imaginar que o nosso corpo permaneça no céu depois que a gente morrer lá então naquela narrativa o corpo ele acende como um uma relíquia o que dá a impressão seguinte Maria viverá né a alma de Maria que no final das contas é o que interessa digamos do ponto de vista da da sua existência no céu viverá lá eternamente com Jesus os anjos né e os outros entes celestes ao passo que o seu corpo ficará lá preservado apenas como uma memória daquele evento que se passou na terra aqui não aqui a alma de Maria se reintegra ao corpo o que é curioso digamos assim então a alma de Maria se reintegra ao corpo e aí ela acende digamos né de forma integrada é o que dá a entender né então imediatamente a alma de Maria aproximou-se de seu corpo que saiu glorioso do túmulo e foi alçado ao tálamo celeste acompanhado por uma multidão de anjos bem talvez uma investigação mais detida lendo o texto no original pudesse nos esclarecer melhor mas a impressão que dá é que a alma se reintegrou ao corpo e aí de fato é digamos a Maria então se torna uma pessoa muito privilegiada na ilha mas em o mesmo caso o espírito de Jesus que se reintegra ao corpo dele e sobe não sim exatamente por isso que ela se torna uma pessoa muito especial porque nós temos três se não me engano três ou quatro não me recordo bem três figuras bíblicas que recebem a honra de ascender aos céus com o corpo integrado ao espírito ou com o espírito integrado ao corpo um é Elias primeiro Elias eu acho que é um profeta também que eu não estou do qual não me recordo o nome agora acho que são quatro bem mas isso que eu me lembro Elias foi arrebatado num carro de fogo segundo Jesus e terceiro Maria aí aqui uma notinha toda vez que eu me refiro às narrativas do antigo testamento aqui eu estou eu estou sempre fazendo referência à leitura que o cristianismo faz dessas narrativas e isso não pode ser tomado como digamos o sentido mesmo e principalmente o sentido original dessas narrativas é deixar bem claro porque é preciso que a gente saiba que por exemplo a teologia se é que se pode dar esse nome nem se esse nome seria muito correto mas digamos assim as concepções da divindade da vida após a morte entre os antigos judaítas hebreus israelitas não são as mesmas do cristianismo então tem que levar muito cuidado com isso para que a gente não confunda as coisas então toda vez que eu faço referência aqui ao antigo testamento eu estou sempre me referindo à leitura cristã desses textos que não é a mesma leitura que a tradição judaica vai desenvolver é uma leitura em vários aspectos muito diferente e sequer podemos dizer que é a leitura que mesmo digamos os primeiros os vamos assim os redatores do texto esperavam que se fizesse daqueles textos daqueles textos ok bem feita essa notinha aqui então assim concebendo as coisas como um cristão então já teria três ou quatro porque eu acho que tem um profeta que eu não me recordo o nome figuras que são figuras que tiveram esta honra de ter a sua alma reintegrada ao corpo e ascender aos céus aqui no texto de Varaz ele fala só de Elias e Paulo Paulo? Paulo não sabia ele fala bem-aventurada virgem você não foi levada ao céu como Elias ou como Paulo que subiram até o terceiro céu mas alcançou o trono real de seu pulo entendi mas o Paulo nessa referência aí de subir ao terceiro céu isso está em uma das cartas dele se eu não me engano mas isso é uma visão que ele teve se eu não me engano ele não tudo bem digamos assim ele ele ascendeu ele teve uma visão mas temporariamente agora de forma definitiva que eu saiba Elias Jesus Maria e eu eu acho que tem um um profeta do qual eu não me lembro o nome agora mas três ou quatro ainda assim é um grupo muito seleto né de figuras aí que habitam os céus aí aqui é interessantíssimo essa parte aqui ele faz toda essa narrativa e depois no final ele faz essa observação aqui ó o relato precedente é todo apócrifo e sobre ele diz Jerônimo em uma carta a Paula e Eustáquio ou em um sermão deve-se considerar apócrifo este opúsculo com exceção de nove detalhes dignos de crença e que parecem gozar de aprovação de santos personagens quais sejam que todo tipo de consolação foi prometido e concedido à virgem que os apóstolos foram todos reunidos que ela faleceu sem dor que se preparou sua sepultura no vale de Josafá que seus funerais foram realizados com devoção que Jesus Cristo e toda a corte celeste foram ao encontro dela que os judeus a perseguiram que ocorreram então milagres de todo tipo que ela subiu ao céu de corpo e alma subiu ao céu de corpo e alma então mais uma quer dizer aqui Jerônimo parece confirmar a leitura que eu estou fazendo que me parece ser uma leitura correta do texto que o texto ele não diz claramente vamos ser honestos mas ele sugere muito fortemente que quando a alma chegou próxima ao corpo ela se reintegrou ao corpo e a ressurreição então foi carne e espírito por outro lado há nesse relato muitas coisas inventadas que se afastam da verdade e que é preciso rejeitar por exemplo a ausência e a incredulidade de Tomé mas se você notar bem assim a lista de coisas que Jerônimo que Jerônimo aceita como verdadeiras é quase a totalidade da narrativa e a única coisa que ele consegue colocar em questão que ele dá de exemplo é a incredulidade de Tomé mas eu achei interessante porque quando você vê ali você fala bem, mas é praticamente a narrativa toda que ele está validando então aqui tem uma coisa interessante que é uma espécie de exempla que aparece um exemplo melhor dizendo um exemplo que aparece como que no meio da narrativa e associada a relíquia conta-se que as roupas da virgem permaneceram em seu túmulo para servir de consolo aos fiéis e que uma delas realizou o milagre narrado a seguir quando a cidade de Chartres foi cercada pelo duque Normando o bispo usou a túnica da bem-aventurada Maria que se conservava ali como se fosse uma bandeira e seguido pelo povo avançou sem temor contra o inimigo no mesmo instante todo o exército inimigo foi atingido de demência e cegueira ficou paralisado coração trêmulo e espírito entorpecido a esse juízo de Deus os habitantes acrescentaram atrocidades contra os inimigos o que desagradou a bem-aventurada Maria cuja túnica desapareceu na mesma hora e os inimigos recuperaram a visão interessante né essa narrativa então um dos exércitos do Chartres da cidade de Chartres tinha de posse a túnica da bem-aventurada foi usada como bandeira então o exército inimigo foi acometido por demência e cegueira o que digamos já teria segurado a vitória da cidade mas os moradores da cidade quiseram acrescentar alguma coisa ao castigo que a própria virgem já havia dado para o exército e isso desagradou Maria que fez desaparecer a túnica e reconstituiu a saúde do exército inimigo achei bem interessante esse exemplo por esse digamos assim essa moderação informada pela moralidade no interior da guerra deixa eu ver aqui bem aí aqui como eu falei o texto ele segue deixa eu só achar um fragmento ele começa aqui ó ó note-se que a gloriosa Virgem Maria foi elevada e exaltada integralmente honrosamente alegremente e eminentemente então o que ele quer dizer com exaltada integralmente né eu imagino que ele quer dizer corpo e alma né a integridade né tal como um ser humano nós somos né honrosamente alegremente eminentemente ela foi elevada integralmente de corpo e alma segundo a piedosa crença da igreja é mas aí cadê é nessa parte aqui ó ah tá Jerônimo por sua vez afirma que Maria subiu ao céu no dia 18 na assunção corporal não desculpa no dia 18 das calendas de setembro a assunção corporal sobre a qual a igreja diz que se pode piedosamente duvidar e que teme definir mas de seu lado ele se esforça em provar aquela crença né então isso mostra como né a crença da assunção de Maria ainda não havia convencido o conjunto da cristandade não havia convencido ainda a hierarquia da igreja que tinha algumas reservas quanto a isso só que a partir daí Varazes vai convocando um monte de o que ele chama de provas da assunção e vamos ver aqui algumas dessas provas mas de seu lado ele se esforça em provar aquela crença Jerônimo né se alguns dizem que quem ressuscitou na mesma época que Cristo conheceu a ressurreição perpétua e se alguns acreditam que João o guardião da virgem teve sua carne glorificada e desfruta da alegria celeste lá de Cristo é interessante porque aqui então Varazes nos informa que Jerônimo acreditava que provavelmente colocava em questão que também João teve essa graça de ter seu corpo conservado né então assim vamos lá se alguns dizem que quem ressuscitou na mesma época que Cristo conheceu a ressurreição perpétua e se alguns acreditam que João o guardião da virgem teve sua carne glorificada e desfruta da alegria celeste ao lado de Cristo porque não acreditar com mais forte razão que o mesmo acontece com a mãe do Salvador aquele que disse honre seu pai e sua mãe e não vim destruir a lei mas cumpri-la certamente honrou sua mãe acima de todas as coisas e por isso não duvidamos que o mesmo aconteceu com a bem-aventurada Maria esse aqui deixa eu ver se eu acho um outro fragmento aí ele cita Agostinho também alegre-se Maria de uma alegria indizível em seu corpo e em sua alma e em seu próprio filho Cristo com seu próprio filho e por seu próprio filho pois a pena da corrupção não deve ser conhecida por aquela que não teve sua integridade corrompida quando gerou o seu filho ou seja o argumento de Agostinho é visto que ela o seu corpo não foi corrompido nem mesmo no momento do nascimento de Jesus Cristo então ele deve ser preservado eternamente então note como o texto ele vai tentando produzir provas da assunção de Maria e tentando afirmar a realidade desse acontecimento mas é claro que em uma lógica muito diversa do que hoje nós tentaremos fazer hoje nós tentaremos fazer isso servindo digamos de provas materiais que nos assegurassem digamos a verdade ou a realidade histórica desse acontecimento então assim nós desenvolvemos uma tal concepção de história muito fundada digamos na realidade dos fatos de modo que os argumentos que apresentam por Varaz eles são completamente anógenos para uma mentalidade moderna que desenvolveu uma certa concepção de história mas é claro que eles não deveriam ser anógenos para aquela mentalidade o que os argumentos dele fazem é procurar elaborar uma prova retórica retórica que não no sentido não estou me servindo essa palavra no sentido depreciativo uma prova verbal digamos uma prova de natureza lógica mas é uma prova que articula os elementos da própria fé cristã então veja a concepção de Maria virginal então a concepção de virginal aparece como um elemento que será utilizado como prova de que ela também acendeu lá também no texto de Jerônimo então note como a prova vai a todo momento vai convocando certas concepções teológicas doutrinárias eu estou chamando atenção disso por quê? porque há uma discussão que a gente não fez aqui ainda mas que vale a pena tocar apenas de leve nessa discussão que é a seguinte esses textos como eles eram lidos na Idade Média hoje nós estamos fazendo um exercício aqui que é de realizar leitura como se isso fosse literatura no entanto não era assim que eles eram lidos havia na verdade uma intenção por parte do autor e também digamos a correspondência dessa intenção por parte do leitor de que esses textos narravam verdades concretas realidades históricas fatos que aconteceram isso a gente percebe em vários pontos da narrativa de Varaze por certos procedimentos retóricos de que ele se serve vou dar um exemplo ele abre o capítulo com aquela discussão sobre em que momento Maria teria conhecido a morte e ele faz isso como? ele faz isso de uma forma muito próxima que o historiador faz hoje confrontando fontes ele diz assim segundo Epifânio a bem-aventurada virgem tinha 14 anos quando concebeu Cristo 15 anos o pôs 15 anos quando o pôs no mundo viveu com ele 33 anos sobreviveu 24 anos a morte e ascensão de seu filho estava com 72 anos quando morreu contudo o que se lê em outros lugares parece mais provável que ela sobreviveu 12 anos a seu filho e era sexagenária quando de sua assunção pois os apóstolos levaram exatamente 12 anos pregando na Judéia e nas regiões vizinhas segundo a história eclesiástica então o que ele faz aqui é um procedimento de confrontação de fontes para que você possa chegar àquilo que parece ser mais verossímil há outros procedimentos em que ele coloca em questão por exemplo um certo um certo acontecimento porque ele parece inverossímil mas ele parece inverossímil muitas vezes desde uma perspectiva bastante dominada por certas concepções teológicas por exemplo tem em um das narrativas se não me engano é de São Paulo o é de São Pedro não me recordo bem Tiago está preso se não me engano e aí Pedro vai até Tiago para libertá-lo ele é arrebatado e vai até Tiago para libertá-lo e aí o Varaz faz um comentário sobre esse episódio esse episódio provavelmente não é verídico por quê? porque se ele for verdade significaria que Tiago não teria ele mesmo o poder de se libertar pelos seus próprios seus próprios seus próprios méritos seu próprio poder então é interessante a gente também realizar a leitura desses textos percebendo isso como que o texto ele tem um efeito de realidade é uma concepção que se usa na história quando você lê um texto e ele tem sobre você o efeito de que você está lendo uma narrativa que procura dar expressão para alguma coisa que aconteceu na realidade que procura reconstituir uma realidade então as narrativas históricas teriam esse efeito de realidade você senta para ler uma narrativa histórica um texto de história e o conjunto de procedimentos retóricos de que se serve o escritor vão te dar essa clara impressão de que ele está narrando aqui ou pelo menos tentando reconstruir um fato histórico claro se a correspondência da narrativa com o fato é uma questão de outra ordem mas o que eu quero dizer é o seguinte a linguagem vai dando à medida que o sujeito vai escrevendo ele vai digamos assim o seu discurso vai assumindo certa forma que apela para isso apela para que você leia aquilo como digamos uma tentativa de reconstruir a verdade histórica isso acontece a todo momento na narrativa do Varaz a todo momento ele se serve de algum recurso para digamos assim tentar assegurar que o que ele está narrando é historicamente verdadeiro é claro que também a gente não pode a gente tem que tomar cuidado porque hoje nós desenvolvemos essa nossa concepção histórica e ela se torna hoje bastante ela é bastante diversa do que era na idade média tem um livro de um padre dela dela eu não me lembro do nome do padre agora desculpa mas é um livro sobre a geografia onde ele discute de forma muito interessante isso a concepção de história que dominava a antiguidade como que a idade média herda essa concepção e como essa concepção teriam esses problemas que aí depois a gente vai tentar dar solução para ele com o desenvolvimento das nossas metodologias vou ler aqui tem alguns que são curtos para a gente também não passar batido aqui que é sempre digamos um momento bem interessante das geografias que são esses exemplos exempla ela dizia no plural vamos lá um cavaleiro muito poderoso e rico dissipara todos os seus bens em liberalidades impensadas ele se tornou tão pobre que depois de ter dado com profusão ficou privado das menores coisas ele tinha uma mulher muito casta e muito devota da bem-aventurada Maria com a aproximação de uma festa na qual o coitado cavaleiro tinha o costume de fazer grandes doações o que não podia mais realizar levado pela vergonha e pela confusão resolveu até que a festa tivesse acabado afastar-se para um lugar deserto longe dos amigos onde poderia lamentar seu incômodo destino e evitar sua vergonha ali subitamente surgiu um assustador cavalo no qual estava montado um homem de aspecto terrível que se aproximou e perguntou o motivo de tanta tristeza o cavaleiro contou tudo e o outro disse se você aceitar uma pequena condição vai ter a glória de antes e riquezas ainda maiores ele prometeu ao príncipe das trevas executar o que lhe fosse ordenado desde que este cumprisse o prometido e o diabo disse vá para sua casa procure em tal lugar e ali encontrará grandes quantidades de ouro prata e pedras preciosas mas para isso me traga aqui em tal dia sua mulher feita a promessa o cavaleiro voltou para a casa e no lugar indicado encontrou tudo o que lhe for anunciado imediatamente comprou palácios fez grandes doações recuperou seus bens comprou escravos perto do dia fixado ele chamou sua mulher e disse monte um cavalo que você precisa ir comigo em um lugar distante tremendo e assustada sem ousar contradizer as ordens do marido recomendou-se devotamente a bem-aventurada Maria e seguiu seu esposo bem mais adiante no caminho encontraram uma igreja a mulher desceu do cavalo e entrou enquanto seu marido esperava fora ela se recomendava com devoção a bem-aventurada Maria quando subitamente adormeceu e a gloriosa virgem assumiu em tudo nos trajes e nas maneiras forma semelhante a da referida mulher saiu do altar e montou o cavalo enquanto a mulher permanecia adormecida na igreja o marido convencido de que aquela era sua esposa continuou a viagem quando chegou ao lugar combinado o príncipe das trevas foi impetuosamente encontrá-los porém logo parou tremendo e assustado e disse ao cavaleiro traidor porque me engana assim se o cumulei de tantos benefícios eu tinha dito para trazer sua mulher e você me traz a mãe do senhor eu queria sua mulher e você trouxe Maria eu queria me vingar de sua esposa que não para de me prejudicar e você trouxe aquela que me atormenta e me manda para o inferno ao ouvir isso o homem ficou espantado e como o medo e a surpresa não deixavam falar a bem-aventurada Maria disse que temeridade a sua espírito maldoso ousar prejudicar uma devota minha não ficará impune por isso e o sentencio a descer ao inferno e nunca mais ter a pretensão de prejudicar a quem me invocar com devoção o diabo foi embora lançando grandes gritos enquanto o marido descendo do cavalo prosternou-se aos pés da virgem que o repreendeu e ordenou que voltasse para sua mulher ainda adormecida na igreja e se livrasse de todas as riquezas dadas pelo demônio ao retornar ele encontrou sua mulher ainda dormindo e despertou-a e contou o que acontecera voltando para a casa desfizeram-se de todas as riquezas do demônio dirigiram devotíssimos louvores à virgem que lhe concedeu mais tarde uma grande fortuna uma coisa que eu acho interessante nesse exemplo é o fato de que Maria assume a forma da mulher que é um motivo que eu não me recordo de ver na literatura bíblica eu não me lembro de nenhum momento em que um santo ou uma outra divindade assume a forma de um ser humano coisa que por outro lado é muito comum na mitologia grega por exemplo Zeus em um dado momento se eu não me engano quando ele vai conceber Dionísio ele assume a forma do esposo da mulher que eu não me recordo o nome Alckmena se eu não me engano Alckmena bem não me recordo agora então essa essa metamorfose é muito comum na literatura pelo menos da que eu conheço na literatura grega e eu não me recordo de vê-la não me lembro de eventos desse tipo na literatura bíblica então eu acho interessante porque parece para mim um elemento de outros lugares para compor essas pequenas narrativas esse quadro que é interessante também um homem a quem o pecado oprimia foi levado em visão ao julgamento de Deus ao qual Satã compareceu dizendo não há nada nessa alma que lhe pertença ela é minha e tem uma prova o senhor perguntou onde está a prova ele a prova que tenho foi dita por sua própria boca que lhe deu sanção perpétua com efeito você disse na hora que comerem deste fruto morrerão e com este aqui é e como este aqui é descendente dos que comeram o fruto proibido por esta prova pública ele deve ser condenado a morrer comigo então o senhor disse homem você pode falar em sua defesa ele ficou calado o demônio acrescentou aliás eu o tenho por prescrição faz 30 anos que possuo sua alma ele me serviu como escravo de minha propriedade o homem continuou calado o demônio retomou essa alma é minha por si mesmo que foi essa alma é minha pois mesmo que tivesse feito algum bem suas más ações são incomparavelmente maiores que as boas mas o senhor não querendo proferir imediatamente a sentença concedeu um adiamento de oito dias ao término dos quais deveria comparecer diante dele e justificar tudo de que era acusado como ele se afastou da face do senhor todo trêmulo e choroso alguém lhe perguntou a causa de tanta tristeza quando contou tudo em detalhes a pessoa disse não tenha medo que quanto ao primeiro ponto eu ajudarei bastante perguntada como se chamava ela respondeu meu nome é verdade ele encontrou uma segunda pessoa que lhe prometeu ajuda quanto a segunda acusação ele lhe perguntou como se chamava e lhe foi respondido sou chamada de justiça no oitavo dia ele compareceu ao julgamento e o demônio colocou a primeira acusação a qual a verdade respondeu sabemos que há duas espécies de morte a corporal e a infernal e a prova alegada pelo demônio não fala da morte infernal e sim da corporal ora esta é evidente pois todos recebem essa sentença isto é morrem corporalmente sem que no entanto todos morram no fogo do inferno a morte do corpo acontecerá sempre a morte da alma foi revogada pelo sangue de Cristo comentário aqui antes de concluir esse fragmento é interessantíssimo várias razões primeiro porque tem esse elemento que aparece por exemplo depois aparece na literatura dramática da idade média que é a personificação de certas figuras a personificação da justiça nesse caso e a personificação da verdade isso por exemplo é um recurso que será utilizado nos autos é muito comum que nessas narrativas dramáticas chamadas de autos você tenha essas personagens que são personalização de abstrações o amor a verdade a vaidade etc e tal então esse elemento já é bem interessante aqui em segundo lugar esse exemplo esse exemplo ele tem uma ele exerce aí uma função didática uma clara função didática e catequética que é fazer uma distinção entre a morte corpo e a morte que ela chama de infernal seria no caso a destinação do espírito daquele que morreu para sofrer no inferno e é interessante porque a acusação que o demônio faz é olha eu tenho uma prova de que ele pertence a mim a prova é você mesmo você se dirigindo a Deus disse que aquele que comer do fruto morrerá ele é herdeiro descendente desse que comer do fruto então ele precisa morrer e a verdade aparece então de forma muito interessante para fazer uma distinção muito importante e salvar o sujeito não veja bem aquelas palavras então assim veja o que está acontecendo aqui por isso que eu falei que ia ter um propósito catequético é porque o que a verdade está fazendo aí é um comentário uma glosa do texto iluminada desde o ponto de vista da teologia cristã a morte a que se refere ali seria a morte do corpo que aquela maldição não significaria a morte integral do homem incluindo a sua danação perpétua aí aqui assim eu volto àquele ponto essa é a leitura que o cristianismo vai fazer dessa narrativa mas há exegetas hoje por exemplo que argumentam que essa narrativa ela não tinha originalmente essa esse significado porque a época em que ela foi que ela se difundiu que ela foi produzida e se difundiu já havia uma teologia entre os antigos hebreus os israelitas em que não havia vida após a morte não havia um corpo uma alma que permanecia depois da morte então que a narrativa na verdade ela significava sim a morte mesmo plena do sujeito a morte do corpo e da alma seja lá o que for do sopro divino então é interessante para notar aquilo que eu falei toda vez que a gente se refere aqui ao antigo testamento a gente precisa lembrar que nós estamos fazendo referência à leitura cristã do antigo testamento ok lembra que a gente leu na semana passada um fragmento do texto do Varaz em que ele diz assim é lá na purificação né em que ele fala que ele diz que com o nascimento de Cristo a purificação o rito da purificação ele perdia sua eficácia porque ele era na verdade apenas um símbolo então olha isso isso é interessante em forma como que o cristianismo vai olhar para a religião dos judeus né quer dizer aquilo que o precedeu é apenas um símbolo é apenas uma espécie de indicativo daquilo que seria a realidade futura então isso é só um exemplo de como a gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente vai fazer esse tipo de recorrência ao antigo testamento lembrando sempre que estamos falando aqui da leitura que os cristãos fazem do antigo testamento bem vamos continuar aqui então então ele foi salvo aqui né pela verdade digamos assim o demônio tentou se servir de uma astúcia para condená-lo mas a verdade apareceu e reconstituiu digamos as coisas recompôs não é dizendo as coisas em seus devidos lugares informou que existe uma distinção não aqui se falava da morte do corpo não da morte infernal o demônio vendo que o acusado não sucumbirá a primeira objeção começou a segunda mas a justiça apresentou-se e respondeu assim para aquele homem embora você tenha possuído este homem por muitos anos como seu escravo a razão a razão sempre queria o contrário a razão sempre protestava por servir a um mestre tão cruel quanto a terceira objeção ele não tinha ninguém para defendê-lo então a segunda objeção que era olha ele me serviu como escravo durante tanto tempo é rebatida né tudo bem ele te serviu mas ele não te serviu de boa vontade ele não te serviu informado pelo digamos assim pelo seu desejo mesmo ele desejava sair disso então né digamos assim como que existisse aí uma prova de que o sujeito não era propriamente um servo do demônio ele estava mesmo aprisionado pelo demônio então ele não poderia em tese ser condenado por estar naquela situação quanto a terceira objeção ele não tinha ninguém para defendê-lo e o senhor disse que seja trazida uma balança e pesadas todas as boas e más ações a verdade e a justiça disseram a pecado só uma coisa também essa figura da balança em que se pesa as boas e más ações ela tem uma eu não estou dizendo que ela é o autor desse texto digamos se serviu diretamente essa referência apenas observando que existe uma uma analogia muito antiga que se pode fazer com a religião dos egípcios né quando você morria então você passava lá por uma balança e um dos deuses eu não me lembro qual era um deus um nube não vou me lembrar obviamente pesava o seu coração e uma pena ele botava uma pena e o seu coração digamos assim então aí a balança e o coração ali digamos quanto mais boas ações você você tivesse feito aí mais leve seria o seu coração quanto mais más ações mais pesado ele seria e aí então não deixava de ser uma forma de pesar as suas boas e suas más ações mas só para deixar claro eu não estou dizendo que o autor copiou ou plagiou esse elemento eu estou mostrando só fazendo uma conexão com só mostrando como a ideia digamos o motivo aparece em outras narrativas mitológicas aí do mundo ele seria trazendo a balança a verdade e a justiça disseram ao pecador ali está a mãe da glória sentada junto ao senhor recorra a ela com toda a força de sua alma e peça seu auxílio quando ele o fez a bem-aventurada Maria veio em seu socorro e pôs a mão no prato da balança no qual se encontrava seus poucos atos bons enquanto o diabo esforçava-se por fazer baixar outro prato mas a mãe de misericórdia prevaleceu e libertou o pecador este acordou e então mudou de vida então assim mais uma vez uma visão um sonho em que o sujeito ele está diante de Deus diante do juízo é interessante eu acho muito interessante esse motivo e acho também muito interessante que ele apareça narrado na forma de sonho porque se tem uma digamos assim uma imagem que se encarnou de forma muito poderosa na mentalidade ocidental é a imagem do juízo e essa imagem a imagem de que em um dado momento você vai ser julgado claro e o julgamento como tem que ser ele é o julgamento no final da sua vida digamos assim no momento em que você encerrou a sua jornada aqui neste momento ocorre o julgamento o seu julgamento né eu acho uma imagem muito interessante e veja é uma imagem que uma vez que ela se incorpora na psiquismo de uma pessoa ela não deixa de produzir inúmeros efeitos e arriscaria dizer inúmeros efeitos muito saudáveis para a pessoa né bem eu sou ateu então eu não acredito que isso ocorrerá digamos realmente né de todo modo eu ainda acho que essa imagem é muito interessante é muito interessante você imaginar que olha eu imaginar o julgamento e que você vai ao final pesar as suas boas e suas más ações porque isso não deixa de ser também uma espécie de bússola moral ou de bússola para as suas ações né então você considerar digamos sempre se você se considerar diante de um juiz e fazer aí então o julgamento é interessante porque nesses contos em que aparece esse motivo o sujeito ele tem uma visão desse momento decisivo da sua vida e depois que ele passa pelo julgamento e vê que ele está prestes a ser condenado ele muda de vida assim mostrando digamos o grande poder que isso tem né pode ter sobre o psiquismo humano né e de fato eu acho o motivo muito interessante muito interessante mesmo acho que nós deveríamos de fato volta e meia refletir a nossa vida sob essa imagem né se eu estivesse ninguém precisa bem eu acho assim ninguém precisa crer que isso vai ocorrer mesmo para se servir desta desse instrumento digamos dessa ferramenta né fosse eu julgado neste momento minha vida acabou e eu estou sendo julgado né qual seria a sentença para onde eu iria né supondo que existisse um destino que é próprio daqueles que praticaram mais boas ações na sua vida e um destino que é próprio daqueles que se empenharam mais nas más ações eu acho que é uma imagem muito útil para a reflexão moral para o seu autoexame eu acho uma coisa importante e é um dos aspectos que eu acho que é a religião de fato conseguiu produzir uma um um incentivo para o autoexame pode falar Janante não é só nessa partezinha aí o professor falando eu lembrei que do livro né e do filme o da compadecida de Ariane Sassuna que no fim o o o João Grilo se não me engano acorda lá e mesmo tendo a segunda chance se ele vai levar a vida da mesma forma enganadora e mentirosa a qual ele tinha levado antes de falecer né como o Ariane vai ser vai fazer o inverso né dessa observação sim do morrer do avaliar como foi sua vida não sim excelente você está citando você fez uma observação muito parecida com o que eu fiz no encontro passado eu também observei isso que porque a gente já leu esse é o segundo exemplo que tem esse mesmo motivo o sujeito ou ele sonha ou ele tem uma visão de que ele está sendo julgado ele passa por um julgamento é praticamente condenado e é salvo por uma intervenção de Maria que claramente lembra muito diretamente de fato o alto da compadecida e aí de fato o que o elemento que diferencia essas narrativas do alto da compadecida veja o que acontece aqui é que você tem uma figura que é menor do ponto de vista moral é uma figura que não é virtuosa suficientemente e ela tem então esse encontro consigo mesmo porque não deixa de ser um encontro consigo mesmo no momento do seu julgamento e esse momento é transformador a figura ela sai desse encontro maior do que ela entrou ela tem um ela passa por um processo de autotranscendência ela transcende a si mesma e torna uma pessoa virtuosa o que não acontece com o João Grilo como você observa no final você percebe que o João Grilo passa por aquele por aquilo e não incorpora a lição que deveria incorporar então assim ou seja é como se ele não só fosse uma pessoa um sujeito inferior mas é uma pessoa inferior que está presa naquele patamar da vida e aí seria muito interessante a gente poderíamos fazer considerações assim de ordem filosófica a respeito disso né por que que qual seria se há uma mensagem por trás dessa dessa conclusão que o Ariano Suassuna dá ao seu texto é aquela coisa do já vem escrito né já está tudo dado como já está tudo dado tudo escrito não tem como fazer uma mudança na vida né porque todos falam né não já que você vê você já vê com propósito você já vê com tudo escrito pra que acredita né então acho que não adiantaria muito passar por tudo isso se já está tudo determinado então você voltaria para aquela mesma realidade da qual você foi designado a cumprir acho que uma outra alternativa a gente considerar que a figura do do João Grilo ela é uma espécie de de Sancho Pança ainda mais rebaixada e o que que caracteriza então figuras como Sancho Pança figuras como o João Grilo eu diria assim são personagens que cujo centro da sua vida é o estômago são personagens que estão presos a um modo de existência em que o mais importante pra eles é a sobrevivência eu me lembro muito bem por exemplo da impressão que eu tive quando eu li o Don Quixote do contraste muito agudo que existia entre a figura do Sancho Pança e Don Quixote porque ao passo que Don Quixote era um sujeito idealista que vivia em um mundo digamos assim populado pelas suas idealizações a idealização da mulher a idealização do próprio cavaleiro tudo então pra ele era um grande mundo de idealizações e ele aspirava a viver essas idealizações Sancho Pança pelo contrário era o sujeito que pra ele era simplesmente a sobrevivência em primeiro plano eu acho eu acho que o João Grilo também é uma figura dessa e aí eu diria o seguinte essas figuras elas são como que o oposto do santo sob certo aspecto porque o santo é e Maria seria digamos um exemplo máximo disso uma figura que está entre o homem e a divindade então ele ocupa uma posição claramente superior ao ser humano inferior à humanidade mas ele é ele está nesse patamar que é superior então assim o santo ocupa essa posição intermediária entre a divindade e o homem ele é mais ou menos assim o seu correspondente na cultura grega seria o herói esses personagens como Sancho Pança como por exemplo o João Grilo eles estão em uma transição que é mais abaixo entre o homem e o animal eles são figuras intermediárias entre o homem e o animal então talvez uma elaboração possível de se fazer aí é que é justamente porque ele ocupa essa posição já muito rebaixada muito próxima da vida animalesca que ele não é capaz de incorporar a lição que aquela digamos aquele acontecimento deveria lhe comunicar o que você acha Jonat muito fantasioso essa não você estava falando eu fiquei aqui matutando lembrando do acho que é é não esqueci agora o nome do texto que eu estava lendo que fala sobre essa questão do paraíso e dessas questões animalesca de quando Adão era muito mais próximo de animais onde até tinha representação de um macaco que sempre o acompanha e vai haver no distanciamento desse corpo e desse formado pensamento de Adão se distanciando desses desses animais que no caso do texto a representação que tinha lá era de um macaco interessante viajando aqui pensando lembrando desse texto que é até do autor que faz a introdução aqui do livro do Legendário do Hilário Franco Júnior ah do Hilário Franco Júnior isso lembrando o nome do artigo é um artigo não é livro não é um artigo é um artigo se você achar depois e pudesse me encaminhar eu ia gostar de ler bem porque eu acho assim talvez poderíamos dizer que uma das coisas porque na verdade a gente pode achar a diferença do homem e dos demais animais acho que sob vários aspectos né tá aqui tu quer quer adotar ah sim pode dizer é a serpente espelho de Eva hum serpente espelho de Eva iconografia analogia e misoginia enfim da idade mãe a serpente espelho de Eva isso interessante vou dar uma olhada Hilário Franco Júnior então assim para encerrar aqui vou tentar encerrar com uma reflexão pseudo filosófica eu acho que uma das coisas que a gente pode em um dos pontos que nós podemos diferenciar o homem dos demais animais e sim eu acredito que nós temos uma posição privilegiada em relação aos seres viventes eu não não consigo eu acho muito absurdo não reconhecer isso mas uma das coisas que me parece que nos nos distingue de forma muito marcante é justamente o fato de que nós seres humanos nós somos capazes de produzir certas imagens e aspirar ser essas imagens e nos esforçar para sermos veja um homem pode conceber a imagem da santidade encarnar a santidade em certas figuras certos personagens e pode aspirar vir a ser um santo e dedicar a sua vida para realizar essa aspiração nenhum outro animal faz isso você concordaria comigo? nenhum outro animal faz isso então é claro que sim nós temos há uma fronteira entre o homem e os demais seres viventes é claro que isso que eu estou dizendo seria apenas um digamos um sintoma de alguma coisa mais básica poderíamos pensar em termos da consciência aí precisaremos vamos sofisticar aqui as nossas elaborações mas eu acho muito interessante isso e quem nos fornece o conjunto dessas imagens que serão objetos da nossa inspiração é a cultura é a literatura que nos fornece e nos fornece também a literatura pode nos fornecer dois tipos de imagens uma imagem que é a imagem que nós aspiramos e desejamos então acender até nos parecer cada vez mais com essa imagem por exemplo lembremos por exemplo que no final da idade média um autor escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo em que digamos esse elemento fica muito claro Cristo é a imagem que nós devemos aspirar e imitar e a cultura também nos fornece um segundo tipo de imagem que são aquelas imagens daquelas coisas que nós que nós não queremos ser que nós desejamos das quais desejamos afastar por exemplo um Sancho Pança por exemplo embora seja uma figura cômica e muito interessante é alguém que é difícil você olhar e digamos assim dizer eu quero ser igual um Sancho Pança eu quero ser igual um um João Grilo essa semana eu estava na sala de professores até conversando sobre alguma coisa lá e eu falei uma coisa assim eu disse assim olha eu gostaria de ter três vidas viver três vezes em uma como um guerreiro em uma segunda como um santo em uma terceira como um filósofo então assim a cultura nos fornece essas imagens e nós precisamos aprender a julgar bem essas imagens são as imagens que eu vou colocar aqui na estante da eu quero ser assim ou eu desejo ser assim não precisa ser plenamente pode ser só sob um certo aspecto né por exemplo a santidade ela não me atrai pela fé digamos ela não me atrai porque eu acredito mas ela me atrai porque há uma beleza eu acho que é uma beleza no homem que se esforça para ser um santo aí é claro que a gente precisaria discutir também certamente a figura da santidade há uma beleza também eu acho na coragem do guerreiro e há uma beleza também na na aventura digamos assim de um filósofo então a cultura por meio da literatura e não só da literatura literatura eu estou falando porque né o cinema também fornece embora o cinema ache que seja mais problemático eu acho que o cinema é inferior à literatura me desculpem quem acredita que não mas sobre vários aspectos eu acho que a literatura é insuperável como um repositório de imagens que nos fornecem referências para que a gente possa constituir a nossa personalidade esse dia eu estava conversando com a minha esposa aqui eu disse assim olha eu acho que todos nós temos nós temos um nós elaboramos um personagem que a gente acredita ser aquilo que eu sou né então assim se alguém perguntar Alex quem você é então eu geralmente eu vou projetar aquilo que eu sou em uma personagem e aí meu esforço é para que esse personagem pareça para que ele seja de fato uma descrição fiel do que eu sou mas eu acho que nós temos que ter um segundo personagem nosso consciência deve operar digamos assim de um segundo personagem que é aquilo que eu quero ser é o personagem que é a expressão do meu desejo e aí eu uso o primeiro personagem e o segundo personagem para medir a distância do que eu estou aquilo que eu sou aquilo que eu desejo ser e a literatura e a cultura ajuda muito nesse exercício porque você vai mapeando muito do seu eu muitas vezes a partir das referências e a partir das elaborações que a literatura te fornece eu nunca me esqueço por exemplo da experiência de ter lido Os Irmãos Karamazov e de descobrir assim digamos de descobrir alguma coisa que eu vivia de nomear mapear de forma muito mais precisa quando eu compreendi a figura de um personagem lá o Ivan o Ivan me ajudou a digamos revelar a parte do que eu sou você quer falar Janati? pode falar não só estava você falando aí eu só estou refletindo eu parei na parte do botar na estante aquilo que anseia desejo ser na minha a minha é meio composta do que anseio ser mas também refleto daqueles que gostaria de ter coragem de ser e daqueles para sempre estar me lembrando o limiar daquilo que eu não devo ser sim exato então acho que uma leitura informada dessa concepção pode ajudar bastante a leitura literária tem inclusive efeitos terapêuticos eu acho bem vamos encerrando por aqui acho que rendeu bem gostei da atividade de hoje aqueles que assistiram essa gravação no youtube nossos agradecimentos se ainda não fizeram inscrevam-se no canal curtam o vídeo e compartilhem com os amigos participem também de nossos encontros que ocorrem às sextas-feiras a partir das 15h30 vocês podem encontrar as informações para participação na descrição do vídeo obrigado e até o próximo encontro